Mohamed Hafez não imaginava celebrar o fim do Ramadã hospitalizado. O funcionário do Hotel Marriott de Islamabad sobreviveu à explosão de 20 de setembro, mas quebrou a mão. Muitos de seus colegas não viveram para comemorar o fim do mês sagrado. Hoje é um dia de festa, mas sinto saudades de meus amigos e de minha família. Mas sei que todos estão sentindo minha falta também. Pelo menos 60 pessoas morreram e centenas ficaram feridas quando um suicida jogou um caminhão com 600 quilos de explosivos contra a entrada do Hotel Marriott há duas semanas. Autoridades paquistanesas acusam a Al-Qaeda pelo ataque. Para muitos sobreviventes, o caminho para a recuperação vai ser longo. Ao invés de estarem comemorando com suas famílias, eles estão se recuperando neste hospital. Muitos perderam orelhas, os olhos e as mãos. A segurança em Islamabad foi reforçada. Consumidores correm para fazer as compras de última hora, mas não esquecem o perigo que mercados cheios de gente representam. A segurança é boa em alguns lugares e em outros não, mas temos que correr alguns riscos para celebrar o fim do ramadão. A violência aumentou muito nos últimos meses no Paquistão, principalmente perto da fronteira com o Afeganistão, onde o governo está combatendo a Al-Qaeda e os talibãs. Mas o atentado ao Hotel Marriott elevou o nível da violência a um outro patamar. O presidente Assif Ali Zardari afirmou que ele e outros políticos eram os alvos desse ataque e que, por sorte, estão vivos.